Hoje a gente sai companhia, hoje tá com obra aqui em casa, mas vamos seguir o barco, acho que vai dar pra me ouvir direitinho. Quando eu comecei a fazer esse quadro, obviamente focado na final da Libertadores, de fazer sei lá quantos vídeos até o dia 29 de outubro, eu tava preocupado, eu falei, cara, será que eu vou conseguir tantos motivos pra passar a confiança que a gente pode vencer esse Flamengo? Eu acho que naquele momento o Flamengo vivia até um momento mais sólido, um momento melhor na temporada. Só que cada vez que eu faço um vídeo, eu vejo quantas portas podem ser abertas pelo Atlético pra chegar até a final da Libertadores. E eu acabei de ver Flamengo Fluminense, acabou a live da manhã, eu fui assistir o jogo, o que eu não tinha visto, né, já tinha visto boa parte ontem, mas fui enxergar alguns pontos e, cara, depois de ter visto o Flamengo Goiás, depois de ter visto o Flamengo Fluminense, eu cheguei a uma conclusão que talvez seja uma das conclusões mais animadoras antes dessa final de Libertadores, que é a seguinte, o Flamengo, ele vem reagindo muito mal a cenários desconfortáveis. O Flamengo contra o Goiás, ele se desorganiza demais depois de sair atrás do placar e o Flamengo contra o Fluminense se desorganiza demais depois de sair atrás do placar. A resposta, ela pode parecer fácil, ah, então o Atlético, ele tem que abrir o placar? Cara, se for possível, é maravilhoso. Se a gente conseguir abrir o placar, perfeito, foda, vamos comemorar pra todo sempre. Porque aí sim seria um passo absurdo pra gente conseguir esse título. Porque é um Flamengo que se desorganiza de verdade. É um Flamengo que o Dorival Júnior encontrou uma estrutura, mas quando a gente fala se desorganiza depois de tomar o gol, a gente fala das três fases do jogo. É um Flamengo que começa a atacar de maneira completamente aleatória. É um Flamengo que não constrói também. É chuveirinho atrás do chuveirinho. E é um Flamengo que começa a defender mal. O gol que o Fluminense faz, o segundo gol, é uma falta cobrada rápida. Se você percebe o Davi Luiz no momento do gol, ele tá marcando absolutamente ninguém. Porque ele perde referência ali. É uma ansiedade tão grande de virar o jogo, e é uma confiança também tão grande que as coisas vão acontecer, que se perde a noção ali do que você pode fazer pra superar esse adversário. Aí você também dá porrada no trabalho do Dorival, que parecia um trabalho muito bom, e em algum momento foi um trabalho muito bom. E eu nem vou falar que perdeu aquele gás inicial. Porque o Atlético também é um time que vem tropeçando depois de se classificar pra semifinal da Libertadores. Mas é um time que começa a mostrar defeitos consideráveis. Aí a pergunta que fica, como o Atlético pode explorar isso? E a gente vai responder pra vocês. Mas antes eu vou mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym e KTO, que são nossas marcas parceiras, nossas marcas amigas, que tão diariamente aqui com a gente, possibilitando a gente produzir conteúdo. Arnobac, tamo junto, meu irmão. Obrigado pela moral de sempre. Vamos pra cima. Como o Atlético pode explorar essa... Gerar essa desorganização do Flamengo e logo após explorar. Todo mundo sabe como vai ser a final da Libertadores. Não é um segredo pra ninguém como vai ser a final da Libertadores. Se o Atlético é com três zagueiros, se o Atlético é com dois zagueiros, se o Atlético é com dois volantes, três volantes, vai ser um ataque contra a defesa. Fato. Ah, e aí a gente vai poder contar com algo que eu já falei aqui nessa série de vídeos. Tempo. Conforme o tempo for passando e esse jogo for caminhando pros pênaltis, obviamente se o jogo se manter 0x0, porque se o Flamengo abrir o placar nos cinco minutos iniciais, fodeu. Mas conforme o tempo for passando e o 0x0 for permanecendo, eu acho que dois pensamentos podem afetar muito o Flamengo. O primeiro é... É um jogo que qualquer coisa pode acontecer. Então é um jogo que pode gerar uma ansiedade ofensiva. E é um jogo que pode gerar uma desorganização defensiva. Porque vai ser uma cautela tão grande que, por exemplo, o Rodinei não vai avançar tanto, o Felipe não vai avançar tanto, os zagueiros vão ficar mais presos. Porque vai gerar um grande ponto de interrogação, sei lá, 15 minutos no segundo tempo. Não é final de 90 minutos. O Flamengo vai se expor, vai sair todo. O Flamengo sabe que o Atlético tem um time inferior tecnicamente aí. Mas o Atlético é um time que tem seus menos ali, tem seus perigos. E detalhe, o Flamengo certamente vai estudar cada detalhe do Atlético. É um Atlético que conseguiu suas três classificações nas oitavas, nas quartas e na semifinal, nos momentos finais. Então é um Atlético que tem esse sprint final muito importante. Então olha como o tempo ele vai estar a favor do Atlético. Olha como o tempo ele vai ser um amigo do Atlético. E, cara, uma parada que eu acho que faz muito sentido é se o Atlético conseguir os escapes. Se o Atlético começar a olhar seus jogadores de velocidade e entender que esses jogadores podem explorar os espaços gerados pelo Flamengo como o bom time reativo que é. Então, assim, os próximos jogos, acho que são sete jogos até a final da Libertadores, a gente precisa, de todas as maneiras possíveis, potencializar Canobio, potencializar Kueide, potencializar Vitinho, potencializar Abner e potencializar Kelvin. Que são os escapes naturais do Atlético. São os jogadores que podem tirar o Atlético lá de trás e criar uma boa oportunidade para o Vitor Roque. Esses jogadores, eles podem estar fazendo até uma boa temporada, mas eles precisam de um jogo ótimo. Até a interação entre eles, sabe? Então, Abner procurando um Kueide, seja pela paralela, seja avançando, não sei, da maneira que for, pode gerar um perigo absurdo nas costas do Rodinei. Rodinei, ele é uma arma ferrenha no Flamengo. Ele é um dos caras que mais desafoga o jogo do Flamengo, ele é um dos caras que mais traz velocidade, agressividade para o jogo do Flamengo. E ele tem ali diretamente o Everton Ribeiro potencializando ele. Se o Atlético conseguir roubar essa bola e acelerar nas costas do Rodinei, e o jogo do Atlético precisa ser programado para isso, não pode ser uma consequência do jogo, precisa ser programado para isso, na primeira escapada o Davi Luiz pode fazer o corte, na segunda escapada o Léo Pereira pode fazer o corte, na terceira escapada o Rodinei pode fazer o corte. Mas isso já vai gerar uma preocupação no Flamengo. A gente tem que preocupar o Flamengo, assim como o Goiás e assim como o Fluminense conseguiram preocupar o Flamengo. O Goiás resistiu muito bem ao primeiro tempo, o Flamengo teve, sei lá, quantas finalizações a mais, teve, sei lá, quantas escanteias a mais, mas no segundo tempo era a escapada do Dieguinho, no segundo tempo era a escapada do Vinícius, já era a escapada do Marquês Gabriel. E mesmo o Flamengo não estando no seu time titular, a discrepância Flamengo-Goiás é enorme. E o Flamengo começou a oscilar, o Flamengo começou a ceder espaço, tanto que o Goiás abriu para cá, depois de um bom pivô do Pedro Raul. Contra o Fluminense, mesma situação. Ah, mas foi um gol que aconteceu do aleatório, foi? E o zero levo em consideração o gol que o Santos cede ali para o Fluminense abrir o placar. Mas, por exemplo, tem uma escapada do Caio Paulista logo antes e uma escapada do Matheus Martins, que aproveita as costas do Rodinei e a gente consegue vislumbrar que o Atlético pode produzir isso. O Fluminense é um time que joga de maneira mais ofensiva que o Atlético, o Fluminense é um time que joga de maneira mais agressiva que o Atlético, mas o Atlético também não é um time cego ofensivamente. O Atlético é um time que pode produzir. Por isso que eu fiquei tão empolgado com os 15 minutos finais do primeiro tempo contra o Cuiabá. Quer um recado aquilo ali de... Cara, se o Atlético estiver muito concentrado, se o Atlético estiver muito dentro da partida, ele encontra soluções ofensivas. E essas soluções ofensivas, elas têm que ser... Não vou falar prioridade, mas elas têm que ser um marco importante para que o Atlético vá construindo essa... Não vou nem falar essa vitória, mas vá construindo essa instabilidade no Flamengo. O Atlético precisa construir essa instabilidade no Flamengo. O Flamengo não pode ser um time estável. O Flamengo tem que ser um time instável. E o Flamengo, ele vem sendo um time instável. E repito, Fluminense e Goiás conseguiram provocar isso. Você tirar o Flamengo da zona de conforto não é fácil, porque o Flamengo, ele tem muitas ferramentas para se colocar nessa zona de conforto. A zona de conforto do Flamengo é muito ampla. Mas é o desafio do Atlético. A gente não chega para uma final de Libertadores para ter um desafio fácil. A gente chega para uma final de Libertadores para ser desafiado o máximo possível. Para ser desafiado da maneira mais poderosa que você tem assim no futebol sul-americano. É uma final de Libertadores. É uma final de Libertadores. Então o que eu estou trazendo aqui é... Um Flamengo que começa a fraquejar. Um Flamengo... Calma. Não um Flamengo que começa a fraquejar. Um Flamengo que começa a mostrar em alguns caminhos. Fraquejar o Atlético também vem fraquejando. Instabilidade o Atlético também vem mostrando. Só que o Atlético ele sempre mostrou instabilidade ao longo da temporada. Esse que é o ponto de ser uma pessoa normal. Sabe? Quando você se coloca numa posição de imbatível a situação muda. Qualquer instabilidade ela tem um peso maior. Qualquer instabilidade tem um valor muito maior. E hoje o Atlético consegue encontrar caminhos nessa instabilidade do Flamengo. As instabilidades do Atlético sempre foram claras. E eu acho que na Libertadores o Atlético conseguiu conviver bem com essas instabilidades. Se manteve vivo em todos os momentos possíveis. Agora é essa a relação. O Atlético vai conseguir se manter vivo nas suas instabilidades? É um ponto de interrogação. Mas eu acho que o Atlético sabe lidar melhor com suas instabilidades. É um ponto de interrogação. É um ponto de interrogação que isso dá pra dizer Swetti. Obrigado.